Chegou o novo maestro queijo da ilha, da McDonald's. Aqui nós temos hoje é uma promoção do Dia Internacional da Atividade Física, em que originalmente estamos a receitar às pessoas 30 minutos por dia de atividade física. Para isso temos um medicamento, que está aqui, que consegue ver, que é administrado em 20 exercícios diferentes e 30 minutos por dia. Esta ideia de associar a atividade física a um medicamento vem no sentido de dizer que isso mesmo, ou seja, a atividade física é um precursor da saúde, é um precursor da melhoria das condições de saúde das pessoas. Meia hora por dia de atividade física pode reduzir brutalmente as necessidades de recurso aos médicos, aumentar a longevidade da vida das pessoas, a qualidade de vida delas e de quem os rodeia, naturalmente, e também permitirá que a pessoa aumente a sua mobilidade, possa reduzir o seu peso e, portanto, se sentir também melhor consigo mesma. Portanto, de facto, este medicamento, 30 minutos por dia, é o melhor medicamento que os cidadãos podem tomar. Pode-nos falar um bocadinho desta atividade? Bem, enquanto divisão de desporto, é uma das nossas, digamos, obrigações sensibilizar os munícipes para a prática desportiva e para os seus benefícios. Hoje comemora-se o Dia Mundial da Atividade Física, portanto, estamos a tentar sensibilizar todos os munícipes que vêm aqui aos passos de conselho para essa situação, como também os nossos próprios colegas, trabalhadores e funcionários desta casa. Portanto, é uma iniciativa, acima de tudo, de sensibilização. Todos nós temos conhecimento da prática salutar do desporto que é benéfica para a nossa saúde e a ideia foi exatamente esta, de uma caixa de medicamentos, em vez de darmos, de tentar retirar os medicamentos das pessoas e colocar e dar indicações para que durante 20, 30 minutos diários façam ao seu ritmo, direcionado também para a sua atividade física e para a sua idade, peço desculpa, façam atividade e acabem com o sedentarismo. Sabemos também que cada vez mais os jovens têm alguns problemas de obesidade e, portanto, também para essa população sensibilizar para a prática desportiva numa cidade como a nossa Espinho, que efetivamente também tem grandes tradições no desporto. Paralelamente, estamos também em duas superfícies comerciais que aderiram ao nosso desafio, nomeadamente no Continente e no Pingo Doce, onde o brinde também é uma peça de fruta. Portanto, nós temos aqui uma roleta, se faz, portanto, a roleta sai um número, o número indica para fazer o exercício e também, aliado à prática desportiva, há uma alimentação saudável. E nessas grandes superfícies, o brinde é uma peça de fruta para também, para complementar a boa prática desportiva com uma alimentação saudável. Pratica atividade física? Sim, todos os dias. E o que é que acha desta iniciativa? Acho uma boa iniciativa e achei também uma boa iniciativa uma vez que eles fizeram um pedi-paper. Foi bom ter todos os trabalhadores da Câmara unidos a fazer um pedi-paper e a correr pela cidade de Espinho. E havia de haver mais atividades destas, tanto com os trabalhadores como com os cidadãos. Pratica atividade física? Sim, alguma. Já estive no ginásio, mas ultimamente não tenho ido, não tem sido possível pôr questões de horário e faça as caminhadas normais. Eu já pratiquei bastante desporto, fiz ciclismo, triato, mas atualmente o meu desporto é acompanhar a minha filha ali no passadiço, aqueles passinhos dela pequeninos e eu vou com ela caminhando, porque é o meu desporto atual. Pratica desporto? Oh, filha, viu? Agora? Eu não pratico, Mas acho que ainda estou-nos. Vamos lá ver. Vamos lá mais. Vai. Já praticou algum desporto? Não, não. Trabalho muito. E o que é que acha desta iniciativa? Ótima. Maravilhosa. Acho que as pessoas idosas devem praticar desporto. Coração, as pernas já não são o que eram, não é? Mas eu ainda, eu sinto que eu tenho as minhas doenças, mas tenho muita agilidade. Eu acho fantástico, porque eu tenho 50 anos e quando praticava desporto era assim visto um bocadinho como extraterrestre, porque ninguém praticava desporto, andávamos a correr na rua e as pessoas achavam que nós éramos malucos. Atualmente não, atualmente já existe essa disponibilidade da própria sociedade e incentivar esse tipo de exercício e, portanto, tudo o que for associado à prática desportiva e à melhoria das condições de saúde, acho fantástica, acho uma ideia fantástica. Acho muito bem, haveriam de haver mais iniciativas destas, as pessoas haveriam de aderir mais, porque só é saudável, não é? Quanto mais exercício físico fizermos, melhor estamos da nossa saúde e psicologicamente. Praticas atividade física? Sim, artes marciais. E costumas praticar regularmente? Às segundas e às quintas. O que é que acha desta iniciativa? Eu acho que fazem muito bem para incentivar as pessoas a fazer atividade física, porque há muitas pessoas que não fazem, que é o meu caso, por exemplo. Que tipo de atividade física pratica? Tenho bicicleta, pratico com o rio a remos, faço a minha vida toda de casa, faço, vou com os jovens e já joguei muito ténis. Costuma praticar regularmente esse tipo de atividade? Sim, 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 em casa, não preciso ir ao ginásio. E o que é que acha desta iniciativa? Acho ótimo, as pessoas em vez de comer bolos e a andarem sempre de carro, deviam andar a pé. A atividade física não custa dinheiro, não custa. Muitas vezes vais para os jornais, para o engate.